Anos tem passado já Desde o dia em que eu criei Desde o dia em que eu criei Muitas lutas pelejadas Muitas lutas pelejadas Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Não tem sido fácil avançar Não tem sido fácil avançar É difícil esse caminho Mas com tua mão tão poderosa Até aqui tem me garantido Até aqui tem me garantido Levanta sua mão então Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Confiando só em ti Senhor Não tem sido fácil avançar Sua graça e nada mais Pois sei que tu acabarás tua obra em mim Muitas vezes Quantas vezes tenho sentido Que minhas forças Mas ele sempre tem renovado Mas não penso em desistir Olha nós aqui Pois ainda estou aqui Levante sua mão então Mas ainda estou aqui Confiando só em ti Senhor Confiando só em ti Senhor Mas ainda estou aqui Pois sei que tu me tens querido assim Por que eu quero te amar em mim Oh Mário, pode vir Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui Mas ainda estou aqui O Senhor é onde eu te quero E é porque eu quero É sua graça e nada mais Pois sei que tu acabarás tua obra em mim